Estou aqui, meu bebê, estou... Olha o que eu vejo aqui, ó, cara de... Cê venha, tô doido pra lhe pegar agora. Eu nunca sabia que existia ex-gay. Ex-gay nunca na vida que esse negócio de ex-gay pra mim não existe. Ah, eu sou ex-gay, isso pra mim não existe. Mas agora eu tô sentindo vontade de beijar bocas de mulheres. Gente, o que foi aquilo que até agora você entendeu? O Marcelzinho em pleno ano novo beijando mulher. Ano novo, novos gostos, vida nova, acontece. O seu pinto nem sumiu, certeza. Duvida que o seu pinto sumiu com aquela mulher. Não, não, sumiu, mas a língua vadiou. Assim, beijando, né? Beijando. O Marcelzinho, tu não gosta de mulher, para de invenção. Tu não gosta de mulher não, nem beijar. Um beijinho só, rapaz. Mulher, então, toda a gente que tinha no Réveillon aqui no Celebrei, chamar a senhora, a mulher beijar você. Ih, eu tô pôde, é? Não é que você tá pôde, você não gosta. Não quer adiantar a mulher ficar com ela. Tá que nem eu, na vida, quando eu ficava com a mulher, que o pinto não subia. O negócio mole, mole, mole. Vai ser um ciclete. É. Igual aqui dizendo aí, velho, vai ter um monte de gatinha lá na festa, que eu tô afim de beijar na sua festa. Era só o que faltava. O Marcelzinho? Não, mas ela vai comigo, eu vou acompanhar. Quem vai, ela? Minha namorada. Não, quer não. Vai, mulher. Manda, é só piveta que você ficou no Réveillon, me vê lá. É pra me sujar não, velho lá. Logo no meu aniversário, que eu vou estar aceso, tomado todas. Você bebe sem fácil, solta tudo. Você sabe quando eu bebo. Olha, se sem beber eu já solto tudo, imagina eu bebendo. Eu bebo. Oxinha, gente, ele tá... Ei, Maxwell. Tem nem jeito. Ele não tem nem jeito, velho. É só que eu bebo, é só que eu bebo.